inicialmente o código, o código inicia com as bibliotecas que devemos utilizar para a utilização dele então inicialmente colocamos nosso ambiente de desenvolvimento, as bibliotecas iostreamvector7ssstream feito isso, o próximo passo vai se definir a estrutura de Ant-Man a estrutura Ant-Man seria o corpo principal do nosso software então ela inicialmente começa com o Ant-Man, que seria o processo principal agora vou fechar a chave feito isso devemos definir o que é necessário inicialmente para como fazer bom, o primeiro passo vai ser que conseguimos definir a utilização onde nós vamos entrar com a quantidade de generais e com a quantidade de traidores e nesse caso, caso exceda aquela regra de três vezes o traidores mais um ele tem que ser maior que os generais então nós vamos fazer um while e dentro desse while vamos fazer a entrada dos dados e a verificação dessa forma vai ficar assim realizados o procedimento, agora vamos ter que criar uma forma de verificar criar um vetor, onde vamos colocar os generais definindo a quantidade de generais, nós vamos criar um vetor com aquela quantidade de generais no qual vamos dizer quem é traidor e quem é leal dessa forma vamos criar uma variável chamada generais e nela vamos inicialmente atribuir a todos o valor 1, dizendo que são leais e depois nós vamos começar a trabalhar com a ideia de aleatoriamente escolher um dos traidores dessa forma nós criamos uma variável máxima, onde eu defino o tamanho máximo desse vetor e a partir daí eu vou fazer uma escolha aleatória a escolha aleatória é realizada criando uma função chamada jogar dados a função jogar dados, ela necessita, vai ser nessa estrutura, eu pego uma semente aleatória e nesse momento ela tem que ser atribuída no início do main algumas variáveis dessa forma devemos atribuir isso aqui que vai gerar a semente aleatória baseada no tempo dessa forma vamos criar os generais do generais nós vamos criar a forma aleatória de encontrar o traidor e vamos depois imprimir quem é o traidor dessa história o código fica dessa forma atribuímos a variável vetor e realizamos a operação que foi citada atribuímos quem é general e quem é leal e quem é traidor agora nós devemos definir qual a mensagem, se ele vai pedir para atacar ou se ele vai pedir para recuar nesse momento nós vamos jogar o dado em duas opções onde ele vai atacar ou não e logo abaixo a gente vai colocar um CAUDE indicando se ele vai recuar ou atacar a mensagem do comando ele vai ficar numa variável chamada mensagem inicial ficando dessa forma o código eu tenho a mensagem inicial a saída caso for zero recuar caso for um atacar e eu pulo mais uma linha sabendo a quantidade de generais, quantidade de traidores, sabendo quem deles é leal, quem é traidor e sabendo qual o comando inicial agora devemos definir e mostrar quem é quem nessa história então aqui nós vamos mostrar quem são os leais e quem não são os leais a mensagem é colocada conforme a característica em cima que seria do quartel, que seria quem é leal recebendo os valores de zero e um sendo zero ele sendo traidor e um ele sendo leal aqui nós usamos uma ideia de vetor vetores dentro de vetor para facilitar nos processos de busca de recuperação da informação da mensagem enviada então até esse passo aqui nós simplesmente verificamos a quantidade de general quantidade de traidores de forma aleatória quem são os traidores e agora nós estamos mostrando em posse das informações agora eu vou chamar o algoritmo de ODM explicado no vídeo anterior com a seguinte chamada nesse momento eu vou fazer a chamada da função de ODM onde eu vou ter os valores de quantidade de traidores a grade onde vai conter algumas informações das mensagens a mensagem inicial em si quem é o comandante nessa operação os generais com as classificações de leal e traidores criado anteriormente e uma variável utilizada pelo próprio sistema no momento que ele faz a chamada então nós temos que criar no nosso algoritmo a função na qual ele chama nós estamos fazendo o cabeçalho da função onde eu recebo como parâmetros as informações citadas anteriormente a primeira definição é utilizar o tipo set que é um tipo de conjunto e especificar quem é o comandante nesse conjunto e nós vamos orientar por essa função nós pegamos a variável utilizados descrito aqui em cima e inserir o valor que vai estar aqui em comandante que está referenciando um vetor o primeiro teste a ser realizado é verificar se o comandante ele é na verdade o traidor então nós vamos fazer usando essa forma ele faz um if e verifica o comandante sendo traidor ele tem que enviar mensagem para os restantes dos tenentes de forma aleatória então dessa forma vamos criar uma aqui vamos usar aquela função de jogar dados enfim vai colocar na mensagem colocar isso dentro de um for onde ele vai tenente a tenente que seria os comandados dele e enviar aquela mensagem então isso caso ele seja traidor o algoritmo para isso ele foi realizado da seguinte forma nós temos aqui o for temos a mensagem e a questão de você estar enviando essa mensagem para os subalternos mas nem sempre o general ele é o traidor então para isso vamos criar uma condição de senão a condição de senão ele vai enviar a mesma mensagem para o restante usando for usando a mesma estrutura só que a única diferença é que essa mensagem aqui será a própria mensagem enviada aqui em cima ficando a estrutura dessa forma agora eu vou demonstrar como que foi a mensagem recebida pelos generais colocando cout agora eu vou criar um for e demonstrar o que cada tenente recebeu como ordem para saber quais foram as ordens que aquele tenente recebeu para verificar o nosso algoritmo então o comando é um for seguido de um cout acima e um cout final e aqui eu vou colocando as características de cada tenente em si na explicação do artigo do bizantino tem um aumento em que ele chega no último nível onde ele já mandou já enviou as mensagens e agora ele tem que receber saber que ele está no outro nível para começar a subir para fazer o processo de votação dessa forma criamos essa variável chamada quando o traidor desigual a zero e ele indicar estou no último nível com uma forma ilustrativa de saber onde que está em que passo que está o nosso algoritmo com o processo conforme o artigo explica ele pega a votação inicial sobe o nível pega a votação sobe o nível então o que vai ocorrer agora aquele excelente inicialmente que estava enviando a mensagem agora ele vai descer mais um nível e nesse momento a quantidade abaixo vai ficar menor conforme a árvore demonstrada em sala de aula o algoritmo para isso para descer mais um nível seria o que? eu especifico os generais que estão aí e faço uma busca dentro do meu conjunto conforme explicado acima e faço novamente uma chamada recursiva só com alguns parâmetros diferenciados eu tenho menos traidores que significa que um elemento ele vai ficar acima porque ele já foi utilizado então ficando aquela quantidade de generais menos uma porque aqui ele já está representando em cima e menos uma que seria o comandante principal realizado a partir do zero e descendo o nível mais baixo e subindo e conseguindo fazer a pontuação agora a gente tem que fazer uma ideia do consenso que nesse caso nós utilizamos o método da votação a votação é feita da seguinte forma eu especifico os generais utilizo a ideia do conjunto e crio agora uma função onde eu vou chamar ela chamada votação vamos criar então a função onde vai fazer o trabalho da votação em si e ficará o cabeçalho dessa forma a ideia principal agora nesta aqui é visualizar quais foram os comandos dados e baseado nos comandos dados que são vários vetores e eu fazer a somatória a somatória não a verificação de quantidade de quem venceu aquela eleição e dessa eleição eu vou fazer uma apuração e dessa apuração vai ser a decisão dos generais para que eles tomem a decisão de recuar ou atacar então aqui nós estamos só simplesmente colocando a o Cout indicando que vamos mostrar logo abaixo eu tenho que fazer agora um processo como se fosse uma união onde eu vou colocar os dados e em cima desses dados eu vou estar fazendo a apuração em cima dele esses dados são colocados na seguinte forma eu faço um for trabalhando o número de votos seria a quantidade de eleitores no caso seria a quantidade de tenentes conforme a recursividade utilizada e faço a contagem dentro desse vetor ele vai mostrar posteriormente na tela como que está sendo feita essas apurações a partir disso eu vou criar um outro algoritmo que vai fazer a contagem vamos ver logo abaixo o algoritmo abaixo a gente começa a fazer a verificação da contagem de votos votos zero significa votos para recuar votos um votos para atacar votos x seria votos quando tem um traidor mandando mensagem então a gente inicializa as variáveis cria um for onde a gente vai rodar em cima das urnas aqui seria o vetor aquele conteúdo e conforme a gente vai encontrando a gente vai estabelecendo um valor valor logo abaixo nós vamos fazer uma função onde ele vai verificar qual que é o maior valor um algoritmo simples sobre encontrar o maior valor todo esse procedimento é colocado em tela né nós vamos fazer um set out em cima disso encontrando o resultado e agora nós vamos encontrar qual que realmente foi o resultado apurado nesse contexto então aqui nós vamos encontrar o processo de encontrar o maior valor valor dentro dos três né entre zero um e x e vamos demonstrar logo abaixo na grade que seria a grade do comandante que teria que tomar a decisão que tem que tomar a decisão para ficar de uma forma mais clara então a resposta ela em vez de ser numérica vai ser usada uma ideia de mostrar na tela que ele deve ser feito então nós vamos pegar o valor do comandante e vamos colocar qual que é a ordem se é recuar ou atacar realizada a forma de trabalhar com a votação em si agora devemos voltar ao programa principal e termo e finalizar ele porque ele faz uma chamada recursiva em O de M O de M chama votação e O de M agora ele retornou porque finalizou concluiu então agora ele precisa fazer mais umas coisas dizendo quais foram as ordens recebidas e mostrar na tela o que ocorreu essas ordens recebidas é a ordem final dos generais de primeira linha do problema dos bizantinos dessa forma conseguimos construir o algoritmo vamos ver a execução do mesmo agora na execução do software inicialmente vamos colocar a quantidade de generais quantos são os traidores ele vai fazer todo aquele processo definir quem é os traidores ele vai dar o comando que o comandante geral vai realizar podemos notar que o general 0, 1, 4, 5, 6 são leais e o general 2 e 3 são traidores vamos dar prosseguimento ao nosso algoritmo verificamos essas respostas mostradas no primeiro passo as ordens generais são 0, 0, 0, 0, 3, 6, 0 a ordem é recuar e no general 2 você pode notar que existem alguns comandos falhos que seria essa ideia do algoritmo quando a gente pega os dois generais traidores mas no entanto fazendo as eleições a apuração dos votos notamos que todos os generais mesmo com a ideia do bizantino que seria essa desorganização eles conseguem mandar o comando de recuar que na verdade é o comando que foi idealizado no início do processo com mais detalhes a gente pode observar as mensagens recebidas pelos generais passo a passo conforme os níveis a gente nota que quando chega no general traidor os valores começam a ficar diferenciados né nós notamos que os generais traidores são generais 2 e 3 então nós notamos que nesse nível existe uma variação e na outra existe uma variação é prosseguindo o envio a gente nota que os generais leais enviam o zero e mesmo sem apuração a gente pode notar que a quantidade de zeros é muito maior que a quantidade de valores aleatórios que seria os valores dos traidores dessa forma o algoritmo ele está dentro do escopo do problema dos bizantinos